O que é isso? Meu Deus do céu, espere aí, Gerson. A gente é do bem, tá, 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 né? Não! É aquele monstro. Volta, Pilar! E ajuda também! Tá bom! Tu tá subestima de mim. Tu é doida, tu não é nem zumbi, não. Olha o monstro lá. Não é tu não, tu tá brincando, é. É sério. Chutei lá pra baixo. Vou pegar a arma. Abel, segura! Vem! Cuidado, os monstros estão aqui. Calma. Tem os monstros por aqui, velho, Anson. Cuidado. É aqui. Os monstros, já se esqueceram. Ah, meu Deus do céu, meu pé aqui, ó. Meu Deus! Também. Esse monstro... Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, 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 meu